olá eu sou o vlog estou aqui começando por mais um vídeo para vocês como é que vocês estão tudo bom com vocês sim pessoal estou fazendo canistemia estou fazendo academia não academia mas canistemia mas mesmo assim eu estou definindo meu corpo então vai demorar um cadinho aí até vocês viu que vocês já viram a foto no facebook que eu sem camisa então está começando está começando tô seguindo certinho se Deus quiser meu corpo vai estar definido já para poder andar na rua tranquilo mas mesmo assim pessoal vamos mudar de assunto como vocês estão tudo bem esse vídeo já sabe né cara pessoas tendo um dia pior do que o seu então se vocês têm pessoas que a passar vocês pensam que seu dia é tão horrível veja essas imagens que vai passar aqui na tela para vocês que eu vou mostrar para vocês e bom já sabe o resto né cara deixa seu like se inscreve no canal eu tenho um recadinho muito importante para vocês é mas espera ver 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 esse vídeo é apoiado pela rádio líder fm 87,7 de var e sai rádio e fm 87 no qual eu tô fazendo parte sim eu estou com a camisa oficial da rádio líder fm então para quem não sabe a rádio fm 87 ela é vinculada junto com o meu canal e sim pessoal Eu estou na rádio também do DFM37 Então Kiki, muito obrigado por Apoiar este canal E também a soveteria Paquila também Que em breve vai ter um vídeo muito maneiro pra vocês Então Kiki, muito obrigado Lauro, Chiquinho, todo mundo Que é da parte da Paquila Muito obrigado por esse apoio E sim gente, pessoal Vamos voltar pro vídeo porque Mexendo demais é muito bom, né? Valeu Voltei depois desse recado maravilhoso E vamos começar A produção já separou uma coisinha pra mim Não sei o que que tem Mas mesmo assim, vamos lá Vocês tem medo de pavão, pessoal? Sim A foto que vocês vão ver, mano Nossa, velho Pelo amor de Deus, coitada criança Sim Tá aí pra vocês aí O moleque correndo do pavão, mano Do pavão, cara Caraca Esse moleque ainda tem uns 8 anos Não sei a idade dele direitinho Mas tá censurado pra vocês a cara dele Porque senão dá merda, né? E é isso, né? Mas tá bom, cara O moleque tá tendo um dia pior do que o seu Pior, né? Nem melhor, né? Pior Então é isso aí, né, mano? Coitado do menino, gente Coitado Vamos pro próximo Se você... Você que já chegou na sua casa alguma vez Ou bêbado, não sei Diretamente Já conseguiu fazer isso? Sim, pessoal O cara Conseguiu quebrar uma chave Negócio, velho Existem truques que consegue tirar a chave basicamente Mas isso, velho Isso que o cara fez É muito impressionante, mano Eu dou parabéns pra esse cara Que... Ele tira a foto ainda e coloca no negócio Cara, é muito errado Se fosse eu no lugar dele, velho Eu me desesperava Porque eu fico desesperado quando isso acontece comigo Já aconteceu duas vezes isso comigo Eu fiquei Mano, minha mãe vai me matar Ou eu vou morrer Não sei como isso acontecer Mas... Eu não sei o que acontece, velho Não sei o que aconteceu Mas mesmo assim Eu... Cara Eu tenho maior pavor com isso, mano Maior pavor mesmo com isso aí Eu não gosto que quebra Porque a chave é cara E chaveiro também é caro, né? Então... Pelo amor de Deus Próximo Imagina você chegar em casa Em casa Se você tem aquele pavãozinho bonitinho Maravilhoso Que... Ou você mora na natureza E o pavão chega fazendo isso Que vocês estão vendo Mano Opa O bicho conseguiu ferrar a casa inteira Quebrou o vidro Conseguiu Bagunçar O sofá Destruiu Nossa, velho Se isso é Se isso é Passar o dia pior Mano Eu tô nem imaginando melhor, né? Que é trocar o vidro Basicamente Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus Pois no meu caso Nossa Senhora Eu mandava esse bicho embora Na hora Só que não pode Porque dali é pântano Eu acho Ou o Pantanal Não sei direito Ou o lago Acho que é um lago Direito Tá vendo pra vocês Estão vendo É um lago Mas cara, velho Que doideira Que doideira Comigo isso não ia acontecer Vamos pro próximo Que senão Fica doido Vai esse vídeo Nossa Imagina você Indo no zoológico Você vai E chega pra sua esposa Amor Onde é a girafa Só que de carro E a esposa Aceita Na maior tranquilidade E vocês vão lá ver Aí Imagina vocês Não pode alimentar a girafa Que é a regra oficial No zoológico Não pode alimentar os animais Porque senão Eles vêm até você Mas imagina você Ir no zoológico Chegar perto da girafa De carro E acontecer Isso Isso que vocês estão vendo Na tela Basicamente isso aí Cara Olha que doideira Mano A girafa Quebrou o vidro Do carro Pra se alimentar Véi Pensa comigo Nunca alimente Os animais Quando for no zoológico A prova viva Tá na imagem Que vocês viram Por quê? Dá merda Dá muita Muita merda Eu sei Não sei se merda É palavrão Mas o YouTube Vai entender Que eu não tô falando Palavrão Tô falando Vídeo normal Merda Eu não sei se é palavrão Mas cara Alimentar animais No zoológico É a pior ideia Que existe Pra vocês Nunca façam isso Entendeu? Se eu trabalhasse No zoológico Eu falaria Não façam isso Porque é uma Uma coisa Que não pode acontecer Gente Vocês não podem chegar Com comida Pé do animal Porque o animal Vai querer pegar comida Entendeu? Eu vou lançar um vídeo Daqui a alguns dias Que eu vou explicar O que aconteceu comigo Quando eu fui Num recanto ecológico Uma vez Então fiquem ligados Que vai acontecer Esse vídeo Beleza? Mas cara Ter um dia de azar É complicado Mas o que aconteceu Com o cara Foi difícil Próximo Imagina você Que basicamente Tá mexendo Com a chave de fenda Ou chave philips Do nada A chave me quebra É isso que aconteceu Com isso aí Esse cara aí Olha só Nossa 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 Esse conseguiu Fazer a pior Cagada De todas Pior Cagada Que pelo amor de Deus Eu não faço Nem a pau Ainda bem que As minhas ferramentas Eu tudo mexo Mas eu mexo Com tranquilidade Com paciência Com super tranquilidade Então Segurança sempre No trabalho E vamos para o último Porque O último É o melhor de todos Imagina você Tá No shopping Aí tem aquele Brinquedão Que você tem que Pegar um negócio Com um gancho Caramba 4 lá E você tem que Pegar um prêmio E colocar No cestinho Sim Aconteceu isso Num lugar por aí Que basicamente Quando a pessoa Pegou o Mickey Colocou o Mickey Na direção certinha Mas que o Mickey Tava caindo A alça do Mickey Fica presa No focinho Do pateta E é isso Que vocês estão vendo Nesse exato momento Cara Nunca vi um DJ Azar mais Ferrado Igual esse Mano Se fosse eu Tentaria abrir A máquina E pegava Porque um prêmio Desse aí Pelo amor de Deus Você tá Na Disney E acontece Uma parada dessa Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Isso aí Comigo não acontece Nunca Não acontece Nunca Mesmo Mas o vídeo É esse pessoal Espero que vocês Tenham curtido Espero que vocês Tenham gostado Se vocês gostaram Já sabe Deixe seu like Para mim Se inscreve no canal Ative o sininho Porque o vídeo É muito importante Todos os dias Vídeo novo Para vocês Para vocês Se querem mais antenados Mais ligados Fico por aqui Um forte abraço A todos Beijo no coração De todos E valeu E valeu